Como vocês sabem, vai chegar uma nova atualização aqui no Rebaixados Elite Brasil E eu não posso ficar de fora de mostrar pra vocês aí mais 3 novos personagens Que vão chegar no menu do jogo juntamente com a nova atualização Então pra mim tá gravando esse vídeo, eu já peguei aqui o nosso up né rapaziada Que é o carro que a gente usa em quase todos os vídeos aqui no canal Que é o carro que a gente usa pra agilidade Esse carro aqui é pequenininho, ele passa em qualquer lugar né rapaziada E é um carro ótimo rapaziada Se eu quiser passar aqui ó, nesse beco aqui, eu consigo passar com muita facilidade Não é mesmo rapaziada? E é o seguinte mano, esses 3 personagens eu não estou falando do Jonathan Não estou falando do Nelson e não estou falando do Rafael e Alisa rapaziada Esses são os personagens confirmados rapaziada Esses personagens vocês já sabem que vai chegar aqui no jogo Que são os NPCs, que no caso eles vão fazer uma função de NPC Igual o seu Zé lá do bar do Zé Né rapaziada? Igual aquela função, igual a função do Edilson Que fica aqui na loja de som automotivo né rapaziada Onde eu acabei de passar aqui E é o seguinte rapaziada, o sistema de tráfego de veículos está quase chegando Nem eu sei porque que o Zé ainda não postou o store né rapaziada Falando aí sobre esse sistema de tráfego de veículos Não sei porque ele não postou o spoiler lá no Instagram ainda mano Eu não sei, mas já era pra ter saído né rapaziada Então aqui ó, Edilson, pra quem tá perdido não sabe Ah Felipe, como assim, como vai funcionar esses NPCs? Vou mostrar pra vocês basicamente como vai funcionar rapaziada Eita mano, acabei caindo aqui mano Aqui embaixo ó, vamos subir aqui as escadas rapaziada Tudo aqui na base da cautela rapaziada Aqui tem que ser bem analisado né rapaziada E bem estudado Ó, o NPC tá logo aqui rapaziada Ó o NPC aí ó, o Edilson né Deixa eu colocar no modo de noite que às vezes fica melhor Aí ó rapaziada, esse é o Edilson rapaziada Dá um naipe no Edilson, ó lá Ele fica lá mexendo, ele mexe né rapaziada É, muitos de vocês acham que ele não mexe Que ele fica só parado, mas ele mexe Dá pra ver ele mexendo nitidamente E dá pra pegar ele Só que até hoje rapaziada mano Esse Edilson vai tá aí, vai sei lá Uns 3 anos e eu nunca consegui pegar esse personagem Eu só consigo pegar o seu Zé lá Ele mil vezes rapaziada Pegar assim pra jogar né rapaziada Então vamos tá indo ali ó Vamos tá indo lá no bar do Zé Vamos pegar o seu Zé pra simplificar pra vocês verem né rapaziada E logo menos eu vou tá mostrando pra vocês aí Esses 3 personagens a mais que foram confirmados aí E é exclusivo tá Esses 3 personagens foi exclusivo Ó, eu vou liberar a foto só de um pra vocês hein rapaziada Vai aparecer uma foto rapidinho Então esse é um dos personagens Vai aparecer uma foto rapidinho mano Se você for rápido Você consegue pausar o vídeo aí no momento certo né rapaziada Então pra gente pegar o easter egg do seu Zé É só a gente sentar aqui nesse banco É esperado aí ó Com o seu Wilson né rapaziada Caramba mano, olha a diferença Quando fica de tarde pra de noite Meu amigo Que diferença extrema hein mano De manhã e de noite Meu Deus do céu Aqui dá pra ver até as espinhas Tudo mano Aí sim hein rapaziada Eu nunca analisei muito bem isso daqui rapaziada Nunca analisei muito bem essa churrascaria aqui né rapaziada Ele é algo bem top hein mano Esse localzinho aqui é um lugar bem top E aí ó O seu Wilson fica ali O seu Wilson faz agora o papel Só que o seu Wilson não se mexe rapaziada Olha ele aí mano ó Olha ele aí ó O seu Wilson aí rapaziada O seu Wilson naquele modelo E rapaziada Esse seu Zé aqui ele não faz nenhuma função tipo assim Ah de dança Ah de tal coisa Sentar é Fazer embaixadinha com a bola igual os outros conseguem Não rapaziada O seu Zé não consegue fazer isso né rapaziada E o seu Zé tá crescendo Eu lembro mano Quando eu comecei a jogar o rebaixados ali de Brasil Nem era nesse mapa rapaziada Era no outro mapa E eu lembro mano Que o seu Zé começou com um bar pequenininho Era esse e aquele outro Hoje em dia o seu Zé tem aí ó Esse mega bar mano Olha como é que o bar dele é hoje em dia Tem uma churrascaria Ele tem rapaziada Outro bar mano Ele tem um Dois bar Uma churrascaria Tem aí É Essa Sebburg Essa Seb cachorro quente É dele também Ele tem também uma fazena Rapaziada Que aquela fazena é dele E tem o rancho dele Né rapaziada Ó Esse bar aqui ele é um pouco mais simples Mas mano Não deixa de ser um bar Veio Olha o barzão dele aí também Rapaziada É dois bar aí E é mano O bagulho do seu Zé é louco Rapaziada E é isso Então já deixe muito seu like Que vai ser agora Que eu vou mostrar pra vocês aí Rapaziada É Esses três personagens aí No jogo Na verdade eu vou mostrar Como eles é né rapaziada E vocês vão ter que identificar As características deles Né rapaziada Dois ali tá bem fácil de aceitar Agora o outro Não tá tão fácil Mas um desses aí Eu mostrei pra vocês Aqui no vídeo Rapidinho Quem foi esperto E pausar o vídeo Na hora certa Vai conseguir ver E os personagens Beleza rapaziada E aí sim Então rapaziada Vamos tá vindo aqui No menu do jogo E mano É pra você ver Que ele é tão exclusivo Geralmente É Mostra aqui rapaziada Os personagens Mostra aqui mano E dessa vez Rapaziada Não é aqui Mano Não é aqui rapaziada Não mostrou aqui Aqui tem um 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Que é contando o seu Zé E o seu Edilson Rapaziada Mas aqui no menu do jogo Tem 7 personagens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Daqui que eu conheço Esse aqui é o Léo A Letícia O Enzo A Pathy O seu Wilson Essa mulher que eu não sei o nome E o Cleitinho rapaziada E aí tem o seu Zé E o Edilson E agora vai vir o Nelson O Jonathan O Rafael e a Lisa Basicamente Esse Eu só não conheço Essa mulher aqui mano Eu só não conheço ela O nome dela E tá logo aqui rapaziada É um desses aqui Eu acho que é aqui Na função Red Porque é um bug Rapaziada É um bug que ocorreu Então funciona dessa base Então rapaziada Então em 3, 2, 1 Olha aí rapaziada Tá aparecendo pra vocês A imagem rapaziada Desses Desses rapazes Aí né mano Já deu uma dica Rapaziada São homens aí né Rapaziada Esses personagens E agora vocês tem Então descobrir Como que eles são E no próximo vídeo né Ainda essa semana Eu vou revelar pra vocês Assim que o Sebi Postar o spoiler Do tráfico de veículos Eu vou tá postando Esse vídeo Logo em seguida Mostrando como é A fisicultura Desses personagens Né rapaziada Acho que é assim que fala Né mano E aí sim Já peguei aqui o Uno Que foi na classificação Lá onde tá E aqui Que vai ficar Vai ser nesse local Aqui que vai ficar Um dos NPCs Que é o Rafael e a Lisa Provavelmente o Rafael Deve ficar aqui E a Lisa Deve ficar Em um desses dois lugares Né rapaziada Eles vão ficar aí O Nelson Vai ficar ali Na oficina Né mano O Jonathan Vai ficar nesse posto Eu acho Ou é no outro Não sei Eu acho que ele vai ficar Em um da zona rural E esse vai ficar vazio Eu não sei Porque mano Ele tá Jonathan E tava lá Com o uniforme Da zona rural Não entende muito bem E o Nelson Vai ficar aqui Eu só não sei Aonde que eles vão ficar Né rapaziada Às vezes deve ficar ali Naquela porta Nessa Nessa janela E algo que me chama a atenção Mano Essa janela é vermelha Mano Qual a lógica Ela teve uma vez Que ela não era vermelha Essa oficina aqui Já teve várias Mano Já teve várias épocas Hoje em dia Nem pneu mais Não tem ali rapaziada Hoje em dia Nem pneu ali Não tem mais Então rapaziada Basicamente é isso Duvido Agora vocês acertarem Como funcionou Aí né rapaziada Duvido mano Agora eu quero ver Vocês acertarem Como ficou aí Rapaziada Esses personagens Mano Eu quero ver vocês acertarem Mano Quer acertar Eu vou estar dando Um coraçãozinho No comentário Mas tem que ser Antes do vídeo acabar Né mano Que que o vídeo Já tá acabando Vamos dizer assim Então rapaziada Véi Fica um pouco fácil De acertar E é o seguinte Vou deixar aí No final do vídeo Agora pra vocês Os stories do SEB Falando sobre a nova atualização Falando sobre o tráfego De veículos E tudo mais Sobre a nova atualização E está prestes a sair Aí rapaziada A nova atualização Falta-se muito pouco Mano Reta final Acho que ainda Esse mês Já deve sair a atualização Então é isso E se inscreva no canal Se Deus quiser A gente vai bater 50 mil inscritos ainda Esse mês Se Deus quiser Será que a gente consegue Rapaziada Mas Deus vai fazer o melhor Na nossa vida E a gente vai conseguir Beleza E aí sim Tamo junto Valeu É nóis E fui Vou entrar dentro do barco Com carro e tudo Vou entrar dentro do barco Com carro e tudo Fui E aí galera Beleza Aparecendo aqui Pra falar Que vamos começar Com os spoilers E antes de começar Com os spoilers Tem algumas coisas Pra falar pra vocês É basicamente o seguinte Os primeiros spoilers Que nós vamos postar Vai ser sobre Os NPCs Que vão estar agora Novos no mapa Pra quem sabe Já tinha já O Zé lá Do Bado Zé Tinha o Edilson Lá da Carretinha de som É Vamos colocar agora Outros NPCs Pelo mapa Pra dar uma vida Mais no jogo E pra dar mais vida No jogo Também ainda vai ter Spoiler do tráfico De veículos Isso mesmo Primeiramente Vamos postar agora Os spoilers Dos NPCs novos Vamos postar isso primeiro São alguns Então De hoje Pra frente Vamos postar Alguns Spoilers sobre isso E depois Vamos postar Spoiler Do carro novo Também Da BMW E Tem mais E por que Que eu estou falando isso Porque se eu só postar Os spoilers Do NPC Vai estar muita gente Falando Ah serve Só isso É quase nada Ah é isso É quase nada Não sei o que Tem que botar Mais coisas Legal no jogo Então Eu estou logo falando De mão O que vai ter Nos próximos spoilers Vamos começar Com os NPCs Pra depois Postar Spoiler Do tráfico de veículos Que é uma coisa Que vocês Vem pedir no outro E o tráfico de veículos Estamos fazendo De um jeito Pra ficar Extremamente leve Pra rodar Na maioria dos celulares E pra galera Curtir Ver aquela Vida na cidade De carro Passeando Tudo mais Estamos fazendo Um tráfico de veículos Completamente elaborado Um tráfico de veículos Leve E muito organizado E muito organizado Pra não ficar Aqueles de trem De carro Andando sem sentido Ou carro Montado no outro Nós estamos fazendo Realmente um tráfico Como se fosse Uma cidadezinha mesmo Um convite E tudo mais Então eu estou fazendo Avisando logo Pra galera Não ficar Ah só tu vai Esses spoilers Tão fracos Porque tem muita coisa Pra postar Entendeu É os primeiros Só os NPC Então Basicamente é isso Vamos começar A postar os spoilers Agora hoje E é isso galera Essa atualização Do Reb Promete Vai ter Carro novo Vai ter Tráfico de veículos Vai ter NPC novo No mapa Então vai ter Aquele tchan Aquela vida No mapa Que tu vai Andar pela cidade E vai parecer Que está Tendo movimento Essa é a próxima etapa Que nós temos Pro jogo E tem muito mais Coisas que nós vamos Botar ainda Mas essa vai ficar Pra outra atualização Que nós vamos falar depois Mas tentem adivinhar O que é Então Sem mais relongas Eu vou começar A postar os spoilers Agora E é isso Então curte Compartilha Comenta Pra fortalecer Se vocês verem Alguém falando Ah Esse é muito fraco Chega lá Comentando Que vai ter Mais coisa Além disso Vai ter tráfico de veículos Vai ter carro novo Pra poder Manter todo mundo informado Então eu peço Com a colaboração A ajuda de vocês Beleza?